Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estão preparados para a receita de hoje? Hoje vou fazer um lanche na frigideira que é muito prático, muito fácil de fazer, sem muita bagunça na cozinha, porém muito saboroso. Pessoal aqui está os ingredientes que eu vou usar nesse lanche. São duas fatias de pão de forma, duas fatias de mussarela, duas fatias de peito de peru, você pode usar presunto ou mortadela se você quiser em vez do peito de peru, tá bom? Dois ovos, manteiga, é uma colher de manteiga, duas pitadas de sal, ketchup e maionese. Então nós vamos começar pelos ovos. Vou quebrar os dois ovos. Vou colocar duas pitadas de sal. E vou misturar. Vou bater bem. Aqui na frigideira, com fogo baixo, fogo baixo, tá gente? Eu vou colocar a manteiga. E vou colocar a manteiga. Espereira derrita. E vou colocar a manteiga. 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 E aí nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar as fatias de pão juntas. Espera um pouquinho. Agora vira para o outro lado. Mudraça eu queimar. As fatias de pão juntas. Espero os ovos endurecerem Pessoal, já endureceu o ovo e agora a gente vai virar Essas laterais nós vamos colocar para dentro Agora eu vou colocar as fatias de peito de peru E a mussarela Vou colocar um pouco de ketchup Não vai ser maionese Agora sim o ketchup E agora eu vou juntar as duas partes Vou virar para o outro lado Agora pode apagar o fogo que está pronto Vou colocar na sua casa Tenho certeza que você não vai se arrepender Então é isso pessoal Por hoje é só Se vocês gostaram dessa receita Se inscreva no canal Deixe seu like Seu comentário E tchau Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau